Música Recordaram ver diretamente da dispersão da Imperadora de Ipiranga que contou esse belíssimo enredo sobre o imaginário infantil Tô aqui com o Jeff, destaque do chão, tudo bem? Tudo bem e vocês? Tudo bom? Espantou todo azar, todo mal olhado Espantamos tudo, espantamos tudo com muita alegria, com muito amor Essa comunidade, esse pavilhão que nos recebe tão bem Foi um espetáculo, um espetáculo muito emocionante Primeiro ano? Segundo ano, esse é o segundo ano desfilando na Imperadora A sensação é a mesma ou melhor ainda? Eu acho que é melhor ainda Acho que conforme a gente vai desfilando ano após ano a gente vai conseguindo sentir mais, a gente vai tendo sensações diferentes Cada ano é uma sensação diferente Fica com o Sambinha do destaque É isso aí Recordar e ver, porque a melhor história do Samba é a sua Obrigado